O governador Mauro Mendes declarou situação de emergência em Mato Grosso por conta do avanço do coronavírus de forma que possa auxiliar os 141 municípios a enfrentar a pandemia. O decreto foi publicado na quarta-feira, dia 14 de abril, e ainda deverá passar por uma validação do governo federal. A situação de emergência atendeu a solicitação da defesa do Estado e terá validade de 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 180 dias. Conforme o governador, a declaração de emergência ajudaria os municípios a conseguirem, com menos burocracia, a realizar ações de enfrentamento à Covid-19. Segundo Mauro Mendes, a maioria dos municípios está com classificação de risco alta ou muito alta, com TIs na capacidade máxima. Com o decreto, as prefeituras conseguem fazer aquisições e investimentos emergenciais com mais agilidade, tendo em vista a urgência de salvar vidas.